Bom pessoal, dando continuidade, nós havíamos concluído exatamente com o livro do Albert, os 10 livros da arquitetura. E agora eu gostaria de apresentar um outro livro fundamental, que é a Teoria da Arquitetura, do Renascimento aos Nossos Dias. Esse livro é fundamental, por quê? Porque ele tem uma grande coletânea de textos sobre a história da arquitetura, desde a antiguidade. Ele começa com as matrizes vitruvianas e o próprio vitrúvio, até os textos do final do século XX, como os Charles Jenks, dentre outros, passando por rencurras, etc. Ele também aborda os tratados de arquitetura e urbanismo do Renascimento, Barroco e Luminismo no século XIX, tanto na Itália, França, Espanha, Inglaterra e Alemanha. Uma outra publicação extremamente importante para o estudante de início do curso é a História das Utopias do livro, é esse livro aqui. Essa edição americana, que eu comprei há alguns anos, mas existe, obviamente, uma outra edição francesa, e recentemente saiu uma edição em português de editora Antígona, publicada em Portugal. Além desse, eu gostaria de fazer a recomendação de um outro livro fundamental, que é Por uma arquitetura do Le Corbusier, da editora Perspectiva, que são textos publicados numa revista chamada Le Espirito Nouveau, na década de 20, 1923 especificamente, e depois foram publicados nesse livro, para concluir um livro fundamental, mas esse está em inglês, que eu não conheço a publicação em português, The Mathematics of Idealvilla, de Colin Rowe, é uma publicação do MIT. Posteriormente, eu vou colocar outros textos, espero que vocês tenham gostado dessa explanação inicial. Um abraço e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto